Raio de Sol 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 só gritar, gol, 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 aí eu peguei a primeira onda e botei pra dentro, aí morri assim antes de sair, agradeci o cara, aí falei que tinha morrido na boca do tubo, aí o cara chegou pra mim, não, quando você estiver saindo, puxa mais pra cima que vai achar a saída, aí logo depois eu dropei a onda, botei pra dentro, fiquei andando mó tempão, mó tempão, mó tempão, aí eu saí ali no canal, já foi a vibração, primeiro dia, né, aí agora na última onda pra sair, ela me deu a lipada, fui pra bancada, já deu um raladinho aí, tá valendo, não sei se é o preço, tá bom, é um raladinho, ele tá falando que tem que passar limão, né, vamos lá. E quando eu ouço o som do mar, sei que hoje vai dar onda, céu azul e o som vai iluminar, gosto quando vem o sol clarear, raio de sol que clareia, raio de sol que clareia, vem clarear, 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 vem clarear. E quando eu ouço o sol que clareia, raio de 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 sol que clareia, raio